Salve, salve rapaziada, beleza com vocês? Deixa eu pular uma musiquinha aqui, estamos de volta com o quadro, opa, tá meio alto, de análise de contas, tá? Mas como assim, Ging, você voltou? Sim, voltei, mas só para os membros do canal, beleza gente? Então por enquanto temos hoje o Afiados, que é o primeiro, e depois teremos o Eric, tá? Se você quiser mandar aquele membro no canal, apenas 2 reais por mês, eu te analiso. Demorou? Bora começar então, aqui, servidor 30, quem que tem nesse servidor? Final 7, caralho, só para começar já. Andrade, esse Godius que já vi no Lassus, nossa, tá nível 102 ainda. Bora começar do começo, 262k de força, aquela comp padrão, que existia no 4.0, 3.0 talvez. É bem difícil achar uma comp dessa, tá, hoje em dia. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos ver, primeiro move. Deixa eu ver uma coisa, artefatos. Tá, bom, ó, o Afiados, tá faltando muito stack nessa conta, tá? Mas assim, tipo, muito, ou os equipes tá no, ah, os equipes tá no errado. Tem um refino 10. 10. Esse é o primeiro, esse é o primeiro. Não. Vai, calma aí. Vamos fazer de outro jeito. 10, 9, 8, 8. 1. 7. Tá. Acho que é isso. Tá, deu uma melhoradinha. Bem. Razoável, mas deu, tá? Bom. Pra começar, o... O... Afiados. Aqui. Tá? A galera que estaca. Já estaria aí por volta dos seus 26, 25k de primeiro movimento, tá? Vamos ver. Onde é que é que tá faltando? Eu acho que eu já achei, tá? Na verdade. Quer dizer, eu acho que eu já sei, né? Vamos ver. Temos aqui. Refino 10. 9, 8, 8, 7. Esse é o primeiro move. Vamos ver. Vamos ver. Artefatos. Tá no primeiro move. Não tá certo. O artefato mais forte é esse aqui. Então a gente manda um aqui. Eu nem lembro agora qual que é. Leque? Acho que é isso, né? É. Aqui, o... O Afiados. Duas coisas. Uma cabaça, você deixa sempre no ninja de controle. No caso, o único ninja de controle que você tem é o punho, tá? Controle que eu digo, você pode causar algum selamento com aquela passiva da árvore, tá? Então seria bom colocar aqui. Mas no caso... Deixa eu já trocar aqui. Opa. Aqui, o cabaça. E a espada, tá? No caso, a sua comp... A comp... A comp... A... A... O certo é você ter três laços e uma cabaça, tá? A cabaça sempre no ninja de controle, tá? Beleza? Vamos lá. Primeiro move. Eu vou só olhar o primeiro move, porque ainda não tá estacado os outros. Aqui. 10, 8, 9. Tá, tá um pouco abaixo. Tá uns níveis abaixo. Invocação. Prática. Tá, ele tá indo. Tá, tem a Katsuyo, né? Beleza. Vamos ver. Portões internos. É trancar nível? Eu nem vi. Não. Portões internos. Vamos ver. Vamos ver. Tá. Esses aqui que tão... Roxo e azul, né? Que tem um azul aqui também. E aqui. Você consegue já pôr um amarelo no mínimo, tá? O... Afiados. Fica ligado, tá? E deixa tudo 11. Aqui tá 11. Não. 6. Dá pra pôr 11, tá? Pode gastar rio aqui que você tem bastante. Tá? Monte meu boco. 13, 12, 11. Até que aqui tá na média. Não tem muito o que falar. Vestes. Vestes tá na média. Se encuxar. Ajuda aqui. Vamos ver. De... Ué? Não, tá errado. Vamos reorganizar isso aqui. Vamos lá. Retirar tudo. A gente vem aqui do começo. Ordem. Aqui tem que pôr 9 urgente, tá? O afiados. Ah... Puta. Ele tem uma carta do Naruto nível 7, velho. Entendi. É. Ah, tá. O Itachi já foi. Cara, eu tô colocando porque é o que dá pra colocar, tá? Vamos ver. Aí, já mudou a força. Vamos ver aqui o stack. Não mudou muita coisa. Tá, deixa eu ver as pedras. Mano, o Magatama até que tá num nível muito bom, velho. Mas as pedras, não. Tá? Sabe o que você pode fazer aqui? Ó, afiados. Decompõe todas as suas pedras. Que tão aqui, ó. Tá vendo, ó. Nível 8, 7. 7, né? Aqui. Principalmente as de primeiro ataque. Deixa só o segundo move. Tá? O terceiro e quarto move você deixa nível 5. E você tenta upar esse primeiro move. Tá? Colocar no nível 11 aí, pelo menos. Tá? 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 Cinco chakras. Tá? Ajuda a ninja. Aqui que... Ué? Calma aí. Tá. Aqui. É que você deu uma upada meio estranha aqui. Né? Na Dominato, né? Pelo menos. Não precisava ter colocado nível 7, tá? O afiados. Você tinha que ter pelo menos deixado tudo no 6 aqui. A... A... Tipo assim. O certo é você pegando uma... E deixar nível 6, tá? Como você é free do free, você pega uma e deixa nível 6. Deixa eu pegar outra e deixa nível 6, tá? Vamos ver o que mais. Pegar mil secreto. Não deve ter nada. Ah, até que tem. Olha lá. 3, 4. Vamos ver aqui. Treino diário. Nossa, mano. Calma aí. Deixa eu pular a propaganda. A outra propaganda também. Ó, afiados. Pelo que eu tô vendo aqui. Você não joga na conta. Tá? Conta... Ó, essa aqui. Hoje eu tô gravando no domingo, tá, gente? Hoje é domingo, dia 24 de janeiro, tá? E ele tem 24 mil pontos. Só quando ele podia ter 92K. Tá? Então... Vamos... Aqui... O problema tá aqui já, tá? É uma conta parada. Aparentemente parada a conta. Se não for parada, ele joga pouco, tá? Cara, essa conta aqui... Afiados. Vai ser muito difícil de você recuperar. Tá? Essa força aqui... A galera dos servidores 580... 579... Já tão... Já tão batendo essa força aqui, tá? Sendo... Tipo, free. Mas os caras tão fazendo todos os eventos, tá? Vamos ver. Armazém. Ó, não tem nenhum selo da lua... O selo do sol, desculpa. É, desculpa, não é aqui. Ó, não tem nenhum selo do sol essa semana. Tá? Aqui tá faltando 68 mil, praticamente. 68 mil, gente. De... Selos da lua. Isso aqui dá mais ou menos... Umas 300 chaves. Tá? Por aí. Então... O... O ponto da conta é... Tem que jogar. Tá? Vamos ver se eu fiz algum teste. Fez. Tá. Então, afiados... O que tem que melhorar? O stack... Tá muito... Mas assim, muito atrás mesmo. Tá? A galera, nessa faixa de força, normalmente... Até uns... 300k não. Até uns 270k... O primeiro ataque tá emparelhado com a força, tá? Tipo assim... Como assim? Ah, por exemplo. O cara tem 200k de força, ele tem 20k de primeiro ataque. 210k de força, ele tem 21k de primeiro ataque. 220k... 220k... 22k de primeiro ataque, tá? Você vai ter que dar uma recuperada monstra. Tá? A conta... Pra esse servidor, ela tá bem... Pra trás... Tá? É um servidor antigo... S30... Tá? E o FC tá baixo. Se você... Eu vou dar um exemplo. O meu servidor... É o S175... Tá? E a galera free já tá beirando os 500k. Tá? Então... Pessoalmente, eu recomendaria você começar em outro servidor... E... Aí você conseguiria arrumar... Ahn... A conta, tá? Conseguiria... Eu digo assim... Começar já com uma conta arrumada. Porque essa aqui pra arrumar... Você vai perder um tempo ainda, tá? Ahn... Deixa eu ver... Ninjas... Naruto... Hoje é... Irrelevante... Até sair o despertar, né? Karin... Shujuro... 3 estrelas... Nagato... 3 estrelas... O Zetson... Zetson pega suave... Sasuke... 3 estrelas... Kushina... Kushina seria a melhor aqui nessa comp, tá? Então... Ahn... A minha dica é... Começar em um servidor novo... Tá? Beleza, fiados? Ahn... É isso que eu posso falar... Não tem muito o que fazer... Como upar... O que você tem que fazer... Só você pegar os vídeos... Que eu deixei no canal... Tá? Que são os... Eu vejo como os pilares hoje, né? Refino... Pedra... E amuleto... E cupom... Onde gastar... Beleza? Se quiser... Se quiser... Pode entrar comigo... Pode mandar no... No meu disc lá... Ah, King... Eu comecei um servidor novo... O que eu faço? Tá? Eu ajudo... Não tem problema... Beleza? Galera... Obrigadão... Espero que vocês tenham gostado... Deixa nos comentários aí... Um grande abraço... E falou! Gente, coisa rápida... Só pra... Fechar o vídeo da análise da conta... O... Eu achei que ele tinha... Encostado a conta... Mas ele tá com problema no PC, tá? Foi mal minha... Peço desculpa... Afiados... Tamo junto... É nóis... Tchau, tchau...